É, ele acabou de falar aqui pra mim que perdeu ali na caixeta ali, disse que vai tentar voltar pro bolinho ali, ver se recupera um dinheiro ali, ó, fala fina. Tá tendo um mesão de caixetão aqui atrás aqui, ele foi lá e disse que não deu muito bom não. Isso aí, o segundo que nós estamos sabendo aqui, vai ter duas séries dos dois aqui, mas o valor ainda não combinaram. É, ele vai começar com a serenagem. É, ele vai começar com a serenagem. Aí, você viu o que aconteceu lá, fala fina? Falei pra ele, ó, o homem pifou o taco lá, a bola na reta lá. O que é que vai fazer? Pai! ... ... ... ... O que é isso? É verdade, hein, Psico? Daqui um dia vai ser banido aí dos confrontos aí, porque o homem tá muito forte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?